Fala aí galera, entro bom que ninguém vos falei, Gabriel Foligno e vamos pra mais um vídeo deste canal Seguindo aqui com o nosso projeto Sacerdote, finalmente episódio 20 Nem acredito que chegamos até aqui, caramba, que trampo mano Bom, vamos lá então né, o que aconteceu aqui nesse meio termo Como eu não tenho pretensões nenhuma de upar a caveira, até porque é um trampo da porra E é mais pra uma coisa de que é referente a dano crítico, resistência, AP Eu não vou, pelo menos não por enquanto, não vou focar nisto agora Então eu optei por vender as minhas essências de chia, acho que é isso Vendi até por um preço bom, vendi por 30G cada, ok? E eu tinha um pouco mais de 6 mil aqui E a gente conseguiu essa pequena balatela de gold, ok? Feito isso, vamos lá então Bom, o que eu fiz também, eu fiz as DG, quer dizer, não fiz todas Fiz bem pouquinha Fiz as 6 do 35 e 5 do Sacreveço E nem foram porque eu tive que fazer a normal e a difícil Porque até então eu nunca tinha feito DG com esse chá Então eu tive que fazer tudo e dropou o que a gente precisava Até dropou um pouco mais que as orvias de evolução 1 e 2 Feito isso, vou pegar aqui o nosso Leviation Um pouco Leviation, tá aí Vamos botar ele no nível 150 Então, um bonitinho, espera um cadinho Dois bonitinhos, espera um cadinho E três bonitinhos e pronto Agora a gente precisa de De, 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 de Ração de Monteration A gente precisa de Ração de Monteration Só que aquilo, a Ração de Montaria é 35k de Cash 35k de Cash O que que eu vou tentar fazer Eu vou tentar Deixa eu mudar pro R1 E vou ver se alguém tá vendendo Não a pacote de Ração Mas de repente o Ticket Sacou? Com o Ticket A gente tem chance de pegar a Ração de Montaria É muito melhor você gastar o D Do que você gastar O Os Cash, ok? Vou tentar comprar aqui Bom, eu comprei da última Vivo 60D Não vai nem arranhar Vou fazer aqui Vou botar 50D Vamos ver se alguém vende Alguém me vender E tá me Vamos mudar de L aqui pro L4 E Desmontar isso aqui Fica tão faquinho Tem a fusão do G2 Sniff E vamos fazer o seguinte Como a gente só precisa Da Da ração O que eu vou fazer aqui? Eu vou deixando ela G2 Porque aí não interfere Deixa eu pegar aqui o Garanhão Segunda Quartas 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 De sextas Dezoito horas Dezoito horas Deixa eu ver o que eu vou fazer aqui Bom, comprei aqui Vou botar aqui Vamos escondir Vamos jogar isso aqui pra cá Esse pra cima Não, esse pra baixo Esse pra baixo E esse pra cima Não mostrar novamente E Fiz o G1 Sem problema Pronto Agora a gente vai fazer Um outro G1 Pra unir nesse aqui Não sei se eu tenho o item suficiente Mas bem capaz De ter que precisar E dessa vez Eu vou comprar Com 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 Cash mesmo Agora fazer um outro aqui Fundir Dove isso aqui pra cá Vai pra lá Meu tio Embaixo, Gabriel Aí Vamos lá Fundir Vamos mostrar E tem que comprar Com cash Deixa eu ver Deixa eu ver aqui Onde está Acho que está em aprimorar Vai comer um cashzinho Maroto Mas fazer o que Vamos lá Não foi Vou comprar do outro Ai meu cash Pronto Foi Agora a gente vem aqui Fundir Fundir Joga esse aqui pra cá Esse aqui pra baixo Esse aqui pra cima Vamos lá E papai Pronto Vai Não precisa do outro Pra só cem Pronto Tá feito o gen 2 Agora E agora E agora Que faço eu Da vida Sem você Vou tentar comprar Aqui de novo Enquanto isso Nosso consumo aqui Ó Não chegou a 500 ainda Tava preocupado De ter passado Até que não passou não Tá De buenas De buenas De buenas Esse povo não vende nada Vou ter que comprar pelo jeito Cadê Aquele aqui Tô muito adepto não Mais 35 Assim Agora é jogar Com muita sorte Sacou E eu não sei se eu tô querendo jogar com essa sorte Porque 35 aqui ó Se eu for jogar aqui Ó Dá 6 dessa aqui Eu tenho 6 chances de pegar E se não pegar Sacou Esse é o tchan da parada E se não pegar A gente vai pegar as 35k de cash A toa Mas eu vou jogar com a sorte Vou jogar com a sorte Sim Vou ver como é que tá aqui agora Vou jogar com a sorte Sim Porque Eu sou um cara sortudo Eu me acho um cara sortudo Vamos lá A gente precisa pegar Esse pacote aqui Ração de montaria Então vamos lá Hum É Ganhei cash Então Já Estamos no lucro Já Assim Lucro 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 Não tá não Mas Tá Pelo menos Eu só vou gastar 30k Se não pegar Pacotinho da sorte Ai Mais 3 chances Hum Mais 3 pontos Vai 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 Dois Dois Peguei Pandora Mano Tá bom que dá pra fazer uma fusão de Pandora Hum Mas Eu acho que me parou bem Bom Agora mais dois só Vai meu filho Vai filho meu Pega esta porra Não Passou direto Peguei outra porra Dessa que eu já tenho Pega fora Nossa última chance Tô sentindo Tô sentindo que eu não tive sorte Tô sentindo que eu não tive sorte Eu vou perder esses cash Passou Ai Mano Não deu certo Vou ter que gastar 30k Vou ter que gastar 30k Que triste Pai Eu Gastar 30k De cash Mano Do céu Ai Ai Fazer o que Fazer o que Fazer o que Passar pra caralho Agora 10,300 Pega de 15 Mano Que tristeza Boar 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 É mano Fazer o que Tinha chance De isso acontecer Joguei com a sorte Me fudi Melíquia Cusão Aqui Primeiro ele vai fazer A fusão de Pandora Se ele tiver purificado Não tenho Purificado Vamos lá no Bagulhinho Vamos lá na escarpa Vamos lá no Pelo menos Pelo menos a fusão de Pandora A fusão de Pandora Vai dar uma aumentada No nosso No nosso HP E na nossa defesa Abaixou? Eu não tava com 40 Porrada de coisa? Ah é A montaria Vamos picar aqui A montaria é certa A gente tem que botar aqui Cadê 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 o nosso Pecote Cadê o pecote Aí eu já abri ali Deixa eu fechar Isso aqui tudo Pra gente Fazer essa Esse Birimbobolo 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 Ligar o dedo de Deus Dios mio A gente vai clicando O boneco vai dando Pequenas caminhadas Um pequeno passo Para o homem Um grande passo Para a humanidade O boneco tá andando Despirocado Agora ele parou Cansou Diz ele Ai meu Deus É isso Ai é o último Isso Porra Pensei que não ia Vamos dar pra letra D Agora que a letra S Tá dando a já Caraca Deu ouvir uma música Do Bruni Marrone Junto com Jorge Mateus Caraca Meu irmão A música Ficou na minha cabeça Nossa Nossa Mais um aqui Ligar o dedo de Deus Mano eu falei Isso é chatão Ai meu filho Isso Clique-te 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 Foi 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 Falta só mais uma Agora Né Eu realmente acho Que esse bagulho Não tinha que dar erro É muito chato E eu que faço isso Quase toda semana Eu tô fazendo isso Nossa senhora Dá um tedinho Mano do céu Olha isso Vai meu filho Vou até Vou até Alternando nos dedos Pra ver se Gasta todos os dedos Por igual Aí foi Agora liga o dedo de Deus Aqui Ele vai desclicar Tudo que precisa Desclicado Na clicação Do clicamento Clique-te 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 certinho que passa aqui que a nossa olha a gente com quase 10 cacá de defesa vai achando que nós está de brinque está de brinque bom agora o seguinte agora é o seguinte eu tenho a opção vou botar aqui para cá e esse para lá pode conseguir só com isso aqui pode mas não vai acontecer agora é o seguinte assim que estrelas eu tô com a quantidade de cash aqui se for então o que a gente vai fazer eu vou pegar aqui e esse cash aqui a gente até passou do valor estipulado por mês só que na semana que vem não daria se for não daria mesmo então o que eu vou fazer e agora agora vai de pouquinho em pouquinho 28 mas 30 para 33 assim e aí e aí e aí que são 11 foi tã-rã tã-tã-tã e bom pra 12 kk de ataque 66 kk de hp 11 kk de defesa física e 11 kk de defesa mágica e aí amém agora que a gente está blindão e e e e não in um E aí o que acontece agora, esse cara que ficou aqui sobressalente, o que que vai ser feito com ele? Hummm, nós não mexamos nos nossos peixes ainda, não mexemos de Gabriel, sim, e a gente vai deixar pra mexer num outro vídeo. Mas por enquanto, por enquanto, a gente vai debatir a nossa alma draconiana, tô quase pegando a Fênix, quase pegando a Fênix e vai. Ai meu filho, eu quero a Fênix, a Fênix, é essa que eu quero. Eu quero a Fênix, tchau. Fênix, vai Fênix, vem Fênix. Dá uns críticos aí, tia, isso, dá mais um, isso, dá mais um, que é isso? Tô cantando, ah, pegamos a Fênix, a Fênix é bonitona, mano, bonitona. Mas pra combinar assim com tudo que a gente tem até o momento, seria maneiro o Kirin, né? Mas aí, vai demorar, 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 vai demorar pra caramba, vai demorar. O Bec não é pro servidor de vocês, não, não tem nada a ver, não. Foi o S100 que bugou, não tem nada a ver com vocês. O de vocês está correto. Ponto, ponto, pronto, pronto. Deixa eu ver o que temos mais aqui pra fazer. O que é você, atrás? Temos pra coton de sorte. Dá pra juntar isso aqui? Tá, estamos organizados. Deixa eu usar aqui esses super titítulo, tilito. Olha como que a gente tá. Tá bom, blindão, rapá. Blindão. Pegamos 70% aqui, ó. 70%. Mano, eu tô muito orgulhoso com o Sarsha, velho. Nossa Senhora. Depois eu vou trocar uns PVP com ele, hein. Vou fazer uns PVP com ele, hein. Deixa eu só fazer um outro negócio aqui. Entendeu? Já tá 30 já. Vou botar. Ah, eu ia ter que botar aqui também. Opa aqui. O restante vem pra cá. Pronto. E fecha. Dá uma ordenada. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui pra nós. Não, não tem. Mano, eu tô mais orgulhoso a montaria, mano. Olha a montaria bonitona. Bonitona. Tá bonitona. Pronto. Agora feito isso. Vamos aqui. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui. Temos uma quantidade considerável de laxa de alma. Nós não temos tantos assim de purificado. E eu não tenho mais contribuição pra usar. O que pega contribuição nessa bagaça? Não, não pega não. Precisa pegar mais lasca de alma. Como é que eu tô de espaço? Tô legal de espaço. Vamos tentar aqui. Os dois ao mesmo tempo. Ah! Foi. Dá uma organizada. Pegamos duas mil lascas de alma. O que a gente usa mais? Acho que não, né? Não usa não. Pode ser guardado no baú. Aqui. Vamos usar aqui a habilidade de mestre. O que a gente precisa, né? Mas... A gente tem a quantidade aqui. Suficiente. Pra comprar essas bagaças aqui. Tá. Feito isso. Deixa eu ver aqui mais alguma coisa. Tem 45 maguei. Que já já vão ser utilizados. E aqui no Consumer Point. Vamos comprar... 100? Dá pra comprar 100? Não. Dá pra comprar 80? Não. Dá pra comprar 60? 60 dá. Dá pra comprar 12. Dá pra comprar 13. Hum... 13? Vamos ver quantos que a gente nós temos agora? Temos uma quantidade considerável. Hum... Deixa eu ver um negócio aqui. Que é de extrema importância. Isso aqui. Deixa eu só ver um negócio. Desequipa, meu filho. Isso. Obrigado. Aqui. Vou dar... Precisa de 9. 9. O bagulho tá aqui? Ou eu guardei no baú? Eu guardei no baú. Deixa eu olhar lá no baú. E aí vai ficar tudo mediante aqui. Esse último castzinho aqui. Pra dar o último... O último suspiro do cast, mano. Não quer dizer que o projeto acabou. Tem muita coisa pra fazer ainda nele. Opa. Retorna a clareira. Já tá no L4. Tá bom. Tá aqui no baú. Eu preciso de 9 pra ir e depois 9 pra voltar. Preciso de 18. Então... Vamos lá. Eu tenho 5. Vou fechar aqui a bagaça. Não fechei. Eu preciso de 9 pra mandar. Então é mais 4. E agora mais 9. Isso. Deixar aqui compradinho aqui. Nosso cast diminuiu aqui, mas... A gente fica bem perto aqui... De algo real. Pra cá. E aqui... Pegamos mais um pouco de almo unida. Como é que tá o nosso set aqui? Tá. Isso aqui tá... 3, 6, 8. Isso aqui tá com 5. O capacete não tem nada ainda. Porque eu botei. Ó. 4. Ah. Tem que botar isso aqui 4. Isso aqui já tá 4. Isso aqui até passou um pouquinho de 4. Tem que botar os outros 4. Aqui tá 5. E aqui tá 5. É isso mesmo. Botar o que resta aqui 4. Se der. É claro. Então provavelmente no próximo vídeo já vai ter colocado já. Pra não... A gente não ficar clicando aqui até amanhã. Ok? Bom gente. Muito obrigado por vocês se inscreverem no canal. Não se esqueçam de se inscrever no canal. Porque se inscrever no canal. Óbvio. Que a gente pode fazer essa coisa de repetição. Deem like e compartilhem nas redes sociais. Lembrando gente. Chegando a 600 inscritos tem sorteio de conta sim. E chegando a mil inscritos. A gente vai tá sorteando uma conta de 14kk. Já tá. Ok? Então conto com vocês. Muito obrigado por me assistirem. Valeu galerinha. Partiu. Fui.